e é isso meus amigos mantendo aqui a sequência de vídeo vamos falar do Baby Dogecoin né que não pode faltar tá então é o seguinte a inscreva-se no canal e vamos com esse vídeo aqui de Baby Doge sem mais enrolação e olha só que interessante aqui o Baby Doge né aqui e CoinMarketCap falamos mais disso hoje em relação ao Baby Doge que CoinMarketCap lamentavelmente não atualiza o ranking do bebezinho né não sei o motivo permanece desconhecido à medida que Baby Dogecoin continua aumentando o seu volume a isso se dá o mais acontecimento ela mas que Dogecoin que de certa forma Baby Dogecoin acaba sendo atraído por isso também e a listagem que vem acontecendo aí né bom a capitalização que tava ali em 311 né já pulou ali para 325 tá no efetivo aí encontrou seu fundo tava caindo de repente tá subindo de novo então tá bem interessante ver Baby Dogecoin cheio de energia cheio de força de vontade né mas o ranking desatualizado aqui no CoinMarketCap isso que de certa forma acaba desanimando bastante CoinMarketCap aí deixando o Baby Dogecoin extremamente sucateado aqui sendo que até o Braz e o Flock está atualizado qual é o problema com o CoinMarketCap e Baby Doge não dá para saber mas o que a gente pode afirmar é que de vez em quando o Baby Dogecoin aparece aí nas publicações do CoinMarketCap não dá para fugir toda hora olha só essa publicação que aconteceu hoje no dia 3 sim 11 horas da manhã tava lá o BitcoinMarketCap falando sobre os devidos acontecimentos aí da do final de semana acredito eu tá que rolou ali no mercado CoinMarketCap então diz aí que Bitcoin dominou o ranking como a moeda mais vista aí em todas as regiões moedas de meme como Shiba e Baby Doge né eram populares em todas as regiões né menos na Europa tá aí interessante aí os memes se destacando quem Shiba e Baby Doge né para você ver lá na Bainice a gente tem isso como tendência falamos disso também hoje né e a galera tá aqui assistindo bastante Baby Doge na Bainice tá porque de certa forma vai acontecendo na nossa cara aí Baby Doge em tendência em um lugar que nem listado tá né é Baby Doge dominando aí né quase os quatro cantos do país quase né em alguns cantos aí evidentemente Baby Doge não tem a presença mas em outros cantos Baby Doge tem uma forte presença então vamos clicar aqui na imagem para tentar entender primeiramente já dá para ver né que isso aqui é basicamente um gráfico montado e nele tem os locais pontos aqui né muita gente não vai entender por isso que eu tô aqui falando para vocês América do Sul Oceania América do Norte na Europa Ásia África e aí em qualquer canto por aí né e é isso tá aqui ó vamos começar pela América do Sul então aqui tá as cores né E aí os ativos né representando as cores o Bitcoin Bitcoin ao azul né então você já vai olhando aqui o Bitcoin exemplo na América do Sul Bitcoin aí em 36,9 né Oceania 51,3 aí na América do Norte aí Estados Unidos Canadá aquele lado brabo de lá não envolve México também essa rapaziada todo 45,2 Europa 53,6 na Ásia 40,7 você vê o Bitcoin perdendo força ou seja outras criptomoedas estão crescendo né você pegar tempos atrás o Bitcoin era muito mais forte nessas regiões aí já tá começando daquela equilibrada né porque muitos criptomoedas estão nascendo aí ganhando popularidade vamos no token criminoso né tô que não deveria mais existir aqui o terra clássico né aí tá o terra clássico ali exemplo na Europa estão com ele lá na Europa na Ásia também e é só nesses dois cantos aí o token aí do colapso para lá vamos entender outro projeto etéreo por exemplo Oceania né América do Sul etéreo não a galera que não tá muito com etéreo mas na América do Norte Europa tá e também em outros cantos por aí né no nenhum lugar não sei como é que é esse aqui e agora sim vamos aqui para o Chiba primeiramente e botar em todo canto vem 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 Chiba tá muito forte é chibário nos testes quase terminando seu teste a galera tá esperando o resultado quem vem acompanhando Chiba o que é o Flock não é o Baby Doge olha só Chiba tá com 17,8 aqui na América do Sul o Baby Doge com 22,1 parabéns para Baby Doge mas na tristeza o Baby Doge não tá na Oceania já o Chiba tá pelo lado de lá na América do Norte também a galera não quer saber de Baby Doge mas Chiba tá por lá na Europa também a galera não quer saber de Baby Doge mas Chiba Inu está por lá porém na Ásia aí o Baby Doge tá com 14% e Chiba tá com 18% na África o Chiba tá com 17,8% e o Baby Doge tá com 12,1% e nulo né o nulo dizer assim aí o Chiba com 18,5 e Baby Doge com 14,6 ou seja que na América do Sul o Baby Doge por isso que é importante a sua inscrição aqui no canal tá bom Thiago um abraço Fernandes também o Brian Breno também Leonardo tá e o Helton até o próximo vídeo pessoal fui aqui no canal tá bom Thiago aqui no canal tá bom Thiago aqui no canal tá bom Thiago